Hoje estamos aqui no Rebaixados Elite Brasil e é o seguinte, hoje eu vou estar descendo uma mega escada com esse uno da firma Pois bem rapaziada, é exatamente isso que você entendeu, eu vou estar descendo uma mega escada, porém é o seguinte rapaziada Não tem nenhuma escada aqui no mapa do jogo né, não tem nenhuma escada aqui no mapa do Rebaixados Elite Brasil Então o que eu vou estar fazendo, eu vim aqui ó, na maior ladeira aqui do Rebaixados Elite Brasil né, do mapa aqui do Rebaixados Elite Brasil Coloquei aí rapaziada, essa mega rampa e eu vou estar vindo a 100 por hora com esse uno da firma aqui e vou estar pulando lá embaixo E vamos ver aí se ele vai quebrar ou não, será que ele vai continuar funcionando ou ele vai quebrar todo, vamos ver isso agora Pois bem rapaziada, então já vamos se preparar aqui fi, ó, esse uno não mano, esse uno aqui é forte hein rapaziada Bora, 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 bora rapaziada, bora, bora correr mano, uno com escada rapaziada, é o carro que mais corre mano, corre mais que Ferrari Bora entrar aqui já ó, bora vir rapaziada, bora vir com tudo mano, bora, 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 bora rapaziada, bora, 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 bora Amassou um pouco a frente, porém né mano, o carro ainda continua funcionando, então vamos pular aí de novo mano, ó A nossa meta é o seguinte, a gente pular até o carro parar de funcionar aí Então bora tá indo de novo, bora, 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 bora de novo, bora, bora, bora mano, bora acelerar esse carro, será que ele vai continuar funcionando, ó Agora eu vou encaminhando a primeira pessoa, primeira pessoa, ó Eita, pega mano, olha isso aqui, eita lasqueira mano, passou ali entre, cê tá doido mano, ó Até agora tá funcionando hein rapaziada, até agora mano, não aconteceu nada, ó Bora subir aqui de novo mano, ó, cê tá doido fi, ó Se ele não quebrar agora nessa terceira vez, eu não sei o que que eu vou fazer, fechou Bora, bora, bora rapaziada, agora eu quero ver ele não quebrar mano, bora, bora rapaziada, bora subir aqui ó Aí ó, bora, bora, bora mano, é agora, é agora, é tudo ou nada, é tudo ou nada, é tudo ou nada Eita, não deu bom, não deu bom rapaziada, bora de novo Seguinte rapaziada, bora tá indo de novo ó, bora com tudo fi, ó Bora, cê tá doido, esse uniãozão aqui tá monstro hein, bora, 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 bora Eita, pega rapaziada, eita lasqueira mano, subimos em cima da casa rapaziada Cês viram isso aí mano? Meu Deus, editor, coloca um replay aí editor, pega rapaziada, eita lasqueira mano Subimos em cima da casa rapaziada, cês viram isso aí mano? Meu Deus, editor, coloca um replay aí editor Tá doido! Transcrição e Legendas Pedro Negri